Pois é, Pris, para quem não conhece, o parque fica na divisa do Espírito Santo com Minas Gerais, está localizado entre as cidades de Dores do Rio Preto, que é aqui no estado, e Alto Caparaó, em Minas Gerais. As buscas duraram cerca de 12 horas durante a madrugada, os militares até conseguiram fazer contato visual com a vítima, mas não conseguiram acesso para fazer o resgate devido à escuridão da noite e o local que é de difícil acesso, né, em mata fechada. Com a ajuda de instrutores do parque, a equipe estudou a melhor rota para chegar até o homem. É o trabalho que foi concluído na manhã desta quarta-feira. De acordo com o Corpo de Bombeiros, o homem subiu sem companhia de um guia pelo lado mineiro. Na volta, com o tempo fechado, ele acabou se desviando da trilha e não conseguiu retornar. Embora a ocorrência tenha sido em Minas Gerais, quem fez o resgate da vítima foi a equipe do Corpo de Bombeiros aqui do estado. O homem foi resgatado e levado até o acampamento Terreirão, que fica ao lado mineiro do parque. No local, ele recebeu atendimento e depois foi liberado. Pois é, né, Pris? Momentos de pânico que essa vítima deve ter passado aí por ter ficado cerca de 12 horas perdida aí dentro dessa região de mata fechada e de difícil acesso na região do Caparaó. Agora, as autoridades do parque deixam um recado que é muito importante, que as trilhas pelo parque não devem ser feitas sem o acompanhamento de uma pessoa especializada que conhece realmente a região, que são os guias que são disponibilizados ali no parque e é só marcar um horário para poder fazer a visitação. Bem, Pris, voltamos aos estúdios com você. Pris, voltamos aos estúdios com você.